O desmatamento é um dos principais fatores para as mudanças no uso da terra no Brasil. No país, elas correspondem a quase metade das emissões de gases do efeito estufa, responsáveis pela emergência climática que afeta todo o planeta, e mais diretamente, a nossa biodiversidade e as populações mais vulneráveis. O Brasil definiu como meta zerar o desmatamento até 2030, mas os níveis de derrubada da vegetação nativa ainda são altos em todos os biomas. Mas, monitorar, saber onde está ocorrendo e dar publicidade a cada um desses casos é fundamental para contribuir com o fim do desmatamento no Brasil. É essa a missão do MapBiomas Alerta, uma iniciativa que surgiu em 2018 como parte da rede MapBiomas. Esta rede é formada por organizações da sociedade civil, empresas de tecnologia e universidades, e tem como objetivo gerar dados atualizados e relevantes sobre o uso e a cobertura da terra, e assim promover a gestão sustentável dos recursos naturais e a mitigação das mudanças climáticas. O MapBiomas Alerta reúne em uma plataforma única e pública os alertas de desmatamento de diversos sistemas de detecção via satélite que cobrem o território brasileiro. É o caso dos sistemas oficiais do DETER e PRODES, gerados pelo INPE, os SADES de todos os biomas, produzidos por organizações da sociedade civil e universidades, o CIHAD-X, do ISA, e o GLAD, da Universidade de Maryland. Cada alerta de desmatamento detectado por esses sistemas passa por um criterioso processo de validação, refinamento e auditoria para que a retirada da vegetação nativa seja confirmada com imagens de satélite de cerca de 3 metros de resolução. Grande parte do desmatamento no país ocorre dentro de áreas sob domínio privado e tem indícios de irregularidades. Isso representa um desafio tanto para a atuação efetiva dos órgãos de fiscalização ambiental, quanto para o controle e sustentabilidade de cadeias produtivas pelo setor privado e financeiro. Uma vez confirmado o alerta, cada polígono de desmatamento é cruzado espacialmente com um conjunto de dados públicos e com os mapas históricos de uso da Terra no local. Toda essa informação é usada para compor um laudo detalhado do desmatamento, gerado automaticamente na plataforma do MapBiomas Alerta. Nele constam as imagens de alta resolução da área de antes e depois do desmatamento, todas as informações sobre a existência de embargos ou autorizações de supressão da vegetação nativa, se o desmatamento aconteceu em uma área protegida e também sobre a identificação do imóvel onde ocorreu. Por isso, o MapBiomas Alerta contribui para uma fiscalização mais segura e efetiva. Em muitos casos, a precisão das informações dos laudos permite a tomada de medidas pelos órgãos e agentes de controle e fiscalização sem a necessidade da vistoria em campo. O MapBiomas Alerta disponibiliza toda essa informação de forma pública e gratuita para qualquer pessoa ou instituição, inclusive órgãos do poder público, sistema financeiro, iniciativa privada e sociedade civil. Dar transparência e publicidade para os desmatamentos e para as ações de fiscalização e punição reduz o espaço para impunidade, o que é indispensável para combater o desmatamento no Brasil. Conheça mais sobre o MapBiomas Alerta. No site, você encontra mais informações sobre o método, a lista das bases de dados utilizadas e tutoriais de como fazer buscas e baixar dados na plataforma. É só acessar alerta.mapbiomas.org.